Fala Youtube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Gabriel Tenho 30 anos Bem-vindos ao canal Ficha Flexível Vou desligar aqui né Pronto, desliguei Olha quem chegou aqui pra mim Olha o que que chegou Chegou roupinha da bitch Aqui, aqui, aqui Abra ou não abra? Abra ou não abra? Rapaziada Chegou, chegou Vamos abrir, vamos abrir Vamos cuidar pra não Minha faca especial Que eu comprei só pra abrir coisas Mentira Ó, ó Ó, ó Regata número 1 Aesthetics is everything Essa aqui que está na tela A Sportsman Que é basicamente Essa camiseta aqui só que regata Uma Rosinha Da Sportsman Mais uma Aesthetics Mais uma Aesthetics Echon Brasil Aí ó, tudo feito aqui no Brasil, tá rapaziada E uma Padrão Regata padrão Vou vestir né Bem legal a estampa Tecido é aqueles que esticam bastante, tá ligado? Olha só Estica bem É cut off Então fica mostrando assim A braceta Parece que tu tipo cortou Cortou, tá ligado? Aqui Ela tem esse acabamento assim Muito boa, muito boa esse estampa A camiseta em si Bem legal Gostei, gostei Todas basicamente são assim Atrás é assim Show de bola Tem que melhorar Isso aqui do bulking Não é verdade? Rapaziada Olha Eu até postei no Instagram isso aqui ó Se você não gosta de salada Dá uma refogada Rima né? Mas é verdade pessoal Se você realmente não gosta de comer vegetais e tal Experimenta dar uma refogadinha Temperar Cara, tenho certeza que você pode mudar de ideia, tá? Então tô aqui com os meus franguinhos Deixa eu limpar vocês aqui Franguinho grelhado Tem esses três aqui que eu vou provavelmente comer mais tarde Mas aqui tem 180 gramas de frango grelhado Eu tô refogando esses vegetais E eu fiz aqui uma experiência Eu fiz um mingau de aveia salgado Aí eu botei queijo ralado dentro É... Ó, ó Entendeu? Com... Aí eu temperei Com um temperinho salgado Tudo Vamos ver Eu já comi algumas vezes assim Ficou gostoso É uma forma rápida aí De você comer Bastante carboidrato De lenta absorção aí É... E vamos ver Vamos ver se vai ficar bom Eu vou montar o prato aqui Já mostro pra vocês, tá? Fala rapaziada Então, olha só O que que eu tô almoçando aqui O famoso Mingau de aveia Só que Salgado Com queijo Dá uma olhada É tipo um pirão, tá ligado? Ó, pera aí Vou botar vocês dessa forma aqui que é melhor Fica tipo um pirãozinho, cara Pirãozinho Pegar aqui o franguinho Flango Pode parecer uma loucura? Pode Mas... É bom Cara, é tipo um pirão de aveia Não vou nem chamar de mingau Fica gostoso, cara Bem temperadinho Olha só Olha o volume que dá isso aqui Isso aqui é só 50 gramas de aveia Com um pouco de queijo, tá? É... Eu botei 5 gramas de farofinha Só porque eu acho uma delícia Olha... Ó... Franguinho Cara... Eu já gosto de aveia doce Agora a salgada Vai virar Hum... Meu carbo Preferido Vai ser aveia, velho Cara, é tão fácil de fazer Hum... Bicho Muito bom mesmo Ó... Não tenha preconceito, cara Antes de achar ruim, experimente Fica gostoso Hum... Deve ficar gostoso se colocar um pouquinho de manteiga Junto Ó... Isso aí Eu já fiz uma refeição hoje, mas não mostrei pra vocês Mas é isso Valeu! Rapaziada Desculpa a ausência, cara Pronto Vamos gravar hoje Vamos gravar Chega Seguinte Vou fazer de pré-treino uma coisa Quer dizer, já fiz, né? Uma coisa um pouco inusitada aí Que eu nunca tinha pensado antes Mas assim Sempre que eu como isso Eu fico cheio de energia E... Anyway Foda-se, blá 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 demais Olha só É pipoca Exatamente Pipoca Como é que eu fiz a pipoca Então Tem aqui o bilhozinho de pipoca, não é verdade? Bilhozinho E... Eu já mostrei uma vez Eu acho que no Instagram Sei lá Mas... Dá pra fazer a pipoca Sem nada Tá? Só com um saco de pão Sabe aquele saco de pão Que é marronzinho Assim? Então... Eu coloquei aqui Quer dizer Dá pra colocar aqui Só colocar o tanto de milho que você quer Coloca no micro-ondas Clica em pipoca E ele vai estourar Perfeitamente Não precisa de óleo Não precisa de nada Mas... Eu fiz com essa pipoqueira Aqui, ó Inclusive ela tá com a tampa aqui de cima Quebrada Eu tenho que usar um... Um negócio de vidro aqui, ó Então... Vive... Eu boto assim Aí estoura as pipocas Esqueci de filmar Estoura as pipocas Cai a pipoca Aqui no potinho Já feita Mas... Não precisa da pipoqueira Eu só tenho essa pipoqueira Porque a minha prima comprou E não gostou Porque ela falou Ah, é muito... Sem gordura essa pipoca E eu não gostei Mas... Ó... E eu já expliquei como é que faz Também Pra... Fazer o sal grudar na pipoca, né? Porque quando ela tá assim Quando ela é feita assim O sal realmente não gruda Então o que que eu uso? Eu uso esse sal líquido Tá? Então eu dou umas borrifadas aqui Dou uma misturada E aí joga o sal por cima Tá? Aí o sal gruda Fica uma delícia E... Claro, não é a mesma... Vou ser honesto com vocês Não é a mesma coisa Do que a pipoca tradicional Lá estourada com... Com ban... Com azeite Mas... Cara... Dá... Tem seu valor aí Dá pra matar a vontade E você economiza aí Os bons macros de gordura No dia Tá? Então... Uma dica aí pra vocês Eu vou... Prometo pra vocês Que eu vou filmar com um saco de pão Um dia E mostrar como é fácil Mas cara... O Zé Monstrinho Eu passei essa dica pra ele E ele fez e aprovou pra caralho Então... Vai lá... Faz aí Que não tem erro Ah... A mãe comprou pão lá Ou... Você comprou pão francês Sei lá... Pega o saco de pão Guarda Coloca o milho dentro Fecha Põe no microondas Pra estourar Funciona Não precisa de pote de vidro Água... Nada disso Só botar dentro e pronto Beleza? Então... Comer aqui uma pipoquinha Hum... 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 Tá bom E sobre a pipoca E se você quiser comer pipoca normal também Come pipoca normal e conta o óleo Fim Então rapaziada Vou mandar aqui Cereal com whey E iogurte grego Tá? Além da pipoca É isso mesmo Tá? Então temos aqui... Eu misturei todos aqueles cereais lá Tem Cheerios e o Corn Flakes aqui Então eu vou misturar O iogurte grego Com o whey Que eu já pesei aqui 30 gramas E vou comer 60 gramas de cereal junto Que é uma delícia Tá? Então eu já mostro pra vocês o resultado Aí está O resultado final 60 gramas de cereal Com... Lá no fundo tem o que? Whey com iogurte grego Fica uma delícia meus amigos Garanto Garanto pra vocês Dá uma olhada Dá uma olhada Hum... Bom demais Fala rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa a bagunça toda Estou gravando esse vídeo hoje, domingo, 1º de abril Na Páscoa E estou terminando de editar ele Espero que vocês tenham gostado Esse é o treininho de pernas Eu acabei não filmando nesse dia que eu gravei esse vlog Porém, é um treino que eu sempre faço Então é esse treino A única coisa que eu faço de diferente É eu substituo às vezes a passada Pelo afundo no banco Então essa é a única diferença Como eu treino duas vezes na semana Eu faço tipo, no primeiro dia de pernas Eu faço a passada E no outro eu faço o afundo Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado das receitas Das dicas aí De como fazer a pipoca Esse tipo de coisa Eu tenho mais coisas gravadas Eu vou continuar editando hoje Para postar amanhã Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Feliz Páscoa para todo mundo Espero que vocês tenham curtido com a sua família E cara, desejo uma semana sensacional para todo mundo Beleza? Um abraço E um beijo no coração Falou!